Música Música Cidade, índice da Farinca, Bahia, presidente, Edivaldo Sesteira, dirigentes, Alisson Magueta, Francisco Júnior, Elayne Fiusa Regente, Edivaldo Sesteira, Lorena Fugimó, Francisco Júnior Parizador, Maurício, repertório variado, agradecimentos a Deus aos nossos alunos que fazem uma família de sucesso e a Prefeitura Municipal de Itaparica, mensagem, o amor de mãe é o combustível que permite o ser humano fazer o impossível com vocês, pra vocês, Fantástico, em julgamento Música 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 Música